Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Me rouba o coração Trabajadora e muito social e é alegre É marquinha original de Tonichu É marquinha, eu te quero ainda Mira, amor, estou pensando tanto em ti Dame o carinho mais sincero que tu tienes Maria linda, te lo pido por favor Ai chaparrita, linda mía Conte canta con mis canciones, pero con todo el corazón Cujer congresiva, sobre lo que te quiero E ai amor, meu coração, meu amor Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí